Quero chamar você, isso, tô falando com você, o meu telespectador, que eu quero falar agora sobre o mistério. Na morte do atleta e policial militar Leandro Arantes, que inclusive foi encontrado morto nas margens de uma rodovia, aqui mesmo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Volta pra mim. Ele era corredor olímpico, inclusive chegou a levar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Uma reportagem muito triste, que eu trago agora na tela pra todo o Brasil. E pau na máquina! Na tarde desta terça-feira, a perícia esteve na rodovia Fernão Dias, zona norte de São Paulo, para tentar encontrar pistas sobre o que aconteceu. O corredor e policial militar Leandro Prates Oliveira, de 39 anos, não dava notícias à família desde a noite de segunda. A motocicleta dele estava caída na rodovia e o corpo do atleta foi encontrado nesta ribanceira. Segundo o delegado responsável pelo caso, Leandro bateu a cabeça e não havia marcas aparentes no corpo que indicassem um possível assassinato. Já a motocicleta tinha arranhões na parte direita. A rodovia fazia parte do trajeto do atleta para retornar para Atibaia, cidade da Grande São Paulo, onde ele morava. O caso foi registrado como morte suspeita. A polícia vai investigar se Leandro foi vítima de um acidente de trânsito ou se tentava fugir de um assalto, já que a região onde o corpo dele foi encontrado tem altos índices de criminalidade. A arma dele foi encontrada ao lado do corpo. Em nota, a polícia militar de São Paulo informou que Leandro atuava na Escola de Educação Física da PM. Já a carreira como corredor começou aos 18 anos. Atleta de alto nível, Leandro competiu em 15 países e conquistou dezenas de medalhas. A mais importante delas foi a de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011, no México. Nas redes sociais, a Associação Brasileira de Atletas do Atletismo, da qual Leandro era vice-presidente, lamentou a morte do corredor. Olha, eu quero chamar a sua atenção, porque eu continuo nesse caso com a minha querida Daniele Brandi, que traz as atualizações direto do velório do atleta, o Leandro Prates. Divide a tela com a Dani para mim, por gentileza. Ô Dani, uma tristeza muito grande, hein Dani? Pegou todos nós de surpresa. O que você tem de mais informações aí, Dani? Pois é, Marcão, como você bem disse, nós estamos nesse momento acompanhando o velório do atleta, né? E também policial militar Leandro Prates, de 39 anos, que foi encontrado, como a gente acabou de acompanhar na reportagem, foi encontrado morto nessa ribanceira na região de Mariporã. O clima aqui, Marcão, não poderia ser diferente, é de muita tristeza. Todos os colegas e companheiros de trabalho do Leandro conversaram, inclusive, com a nossa equipe de reportagem. Alguns colegas, inclusive, muito abalados com essa morte repentina. Agora a gente continua acompanhando o caso para saber, né, de fato, o que aconteceu. Ele foi visto na noite da última segunda-feira, após ele ter saído do trabalho. Depois, os colegas de trabalho não conseguiram contato, a família também não. E ontem, a Polícia Rodoviária Federal acabou localizando não só o corpo, como a motocicleta do Leandro Prates também. Ele que iniciou a carreira no mundo dos esportes aos 18 anos. Desde então, participou de várias competições. A mais importante delas, em 2011, onde ele foi medalha de ouro. Aqui, o clima é um clima de muita tristeza. O velório está acontecendo, nesse momento, na Escola de Educação Física da Polícia Militar, que fica aqui na região do Canindé, né, aqui na zona central de São Paulo. O velório começou às 8h30 da noite, vai até às 11h... Da noite, não, desculpa, marca 8h30 da manhã. Vai até às 11h30. Depois, o corpo sai daqui, num translado até o aeroporto. E ele será sepultado na sua cidade natal, que é Vitória da Conquista, na Bahia. Infelizmente, uma morte precoce, né, de uma pessoa que é conhecida aqui pelos seus colegas de trabalho, pela força, pela determinação e pela garra. Obrigado, Dani.